E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo rápido Hoje eu vou trazer pra vocês, geralmente as pessoas me perguntam como que eu vejo TV do Brasil Eu resido agora nos Estados Unidos e eu tenho acesso a todos os canais Então eu vou trazer pra você aqui qual o aparelho que eu uso Que é exatamente esse aqui, que é o IPTV3, que eu comprei na Amazon Usa apenas a internet, olha só, eu tô conectado Wi-Fi, você pode ver que tem o cabo HDMI E o cabo USB que eu ligo aqui na fonte dele pra ligar o meu HDTV Então galera, eu uso ele apenas pela internet, olha só a interface dele Vou abrir aqui pra vocês verem Olha só, depois que abre aí, é bem rápido pra, olha só, pra abrir, entendeu? Aqui você tem todas as listas de canais, cento e poucos canais Olha só Olha só, tem todas as Globos Record, deixa eu colocar aqui na Rede Globo pra vocês verem Vou colocar em GSP Olha só Tá aí a Globo Cara, é muito legal e é muito barato também Aqui eu comprei ela por cento e setenta dólares, não é muito caro Do Brasil, eu tava olhando, está no preço de oitocentos dólares Ou cento dólares, ou cento reais Mas invista e até um preço bacana, entendeu? Não é um preço muito caro Pra você que vai ter todos os acessos aos canais e gratuitamente, entendeu? Olha só Os canais de esportes aqui todos também Premiere pra você curtir o Brasileirão Tem todos os canais de Discovery De filmes também Bom, eu não me arrependo Agora eu tô usando o HTV3 Mas Eu tô pensando em trocar pra o HTV5 Acabou de lançar E ele é em 4K Eu não tenho uma TV 4K, mas Uma resolução maior faz uma grande diferença, né? Tô com o volume baixo aqui pra não ter problemas Mas É aqui Está O meu método de ver A TV no Brasil Então galera, é isso que eu queria trazer pra vocês aí Não esqueça de deixar um like aí pra vocês Pra mim, na verdade, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like Deixa a sugestão de vídeos aí nos comentários, galera Então Valeu Falou E aí